Vamos falar agora de emprego? A gente tem uma dica para Iracitim da Silva, lá de Paulista, que ligou pedindo uma forcinha para encontrar uma vaga de auxiliar de produção. A nossa equipe conseguiu encontrar essa oportunidade para se candidatar, tem que ter experiência em linha de produção, em confecções e também experiência com máquinas de corte. O salário é de 844 reais. A empresa também oferece benefícios, vale transporte, vale alimentação. Quem ficou interessado pode enviar o currículo por e-mail para esse endereço, olha, que a gente vai colocar aqui na tela. Vamos mostrar aqui? marina.barcoquebas.com É melhor tirar uma foto dessa tela, né? Porque esse nome é bem diferente para você não se confundir. Então, tira uma foto da tela, anota esse e-mail e envia o seu currículo. Boa sorte para você! Se você também quiser participar...